Começando a comparação, o Samsung Galaxy A22 5G é um smartphone 5G dual-chip com 16,7 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy M52 5G também é um aparelho 5G dual-chip, mas com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o A22 5G tem tela infinita de 6,6 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do M52 5G temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do A22 5G vem a câmera principal tripla de 48, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do M52 5G traz câmera principal tripla de 64, 12 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A22 5G foi lançado com sistema Android 11 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o M52 5G também veio com Android 11, mas com processador octa-core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A22 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o M52 5G conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A22 5G são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do M52 5G são o design fininho, o desbloqueio por reconhecimento facial e o sensor de digitais na lateral do aparelho. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Obrigado.